Música Eu me alegro quando pira lá pra eles pra trocar Eu me amusei tanto que nos chorarão 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 Só me alegro quando pira lá pra eles pra trocar Eu me amusei tanto que nos chorarão 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 Sinto pra ser maior Minha harmonia Caminhar Vale alfas caracol Só me alegra Quando pia Lá pra que ele escafo Eu e a murchitã E no chão Eu e a murchitã E no chão Ah, bom É boa agora? É bac? É boa? É boa? É boa? Tchau Se tem um ar de silêncio Que outro canta melhor Meu coração Dá balanço Feita e o pão Seu espírito sai do meu perigo Perdoa a tua região Só me alegra Quando pia Lá pra que ele escafo Eu e a murchitã E no chão Eu e a murchitã Eu e a murchitã Eu e o chão E no chão E no chão Obrigado.